Oi gente, muito boa tarde, sejam bem-vindos aqui ao nosso Estilo e Saúde, que hoje aborda um tema pouco discutido nos meios de comunicação, mas que incomoda a vida de muita gente, as hemorroidas. Essa é uma doença que atinge homens e mulheres em todas as idades, principalmente gestantes e idosos. Estima-se que 50% das pessoas com mais de 50 anos apresentem algum sintoma relacionado à doença. Mas o mais importante é saber que tem cura e, se diagnosticada precocemente, o indivíduo pode se livrar do problema sem intervenção cirúrgica. Mas é a doutora Adriana Inheli quem vai nos dar todas essas explicações. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Prazer em te receber, viu? Prazer é meu, Amanda. Bom, vamos começar então. Nós temos até alguns e-mails aqui que já chegaram, mas eu quero começar te perguntando, assim, pra que a gente explique direitinho pra quem tá em casa. O que que é a hemorroida? Por que que uma pessoa tem, outra não tem? De onde vem? Então, na verdade, as hemorroidas são vasos que constituem a anatomia normal do canal anal. Então, eu trouxe até um modelinho aqui pra gente entender melhor. A gente tem os vasos hemorroidários internos e os vasos externos. E esses vasos, eles se mantêm nessa posição dentro do canal anal por um tecido de suporte sustentação composto por tecido conjuntivo e algumas fibras musculares. Esses vasos, eles podem se dilatar e deslizar pelo canal anal em direção à borda anal e nesse momento é que a gente chama de doença hemorroidária. Então, na verdade, todo mundo tem hemorroidas. Isso que você mostrou aqui, ó. Deixa eu mostrar mais um pouquinho de novo. Que é interna e externa. Isso. Isso todo mundo tem. Exatamente. Aqui, na verdade, esse lado aqui tá mostrando a posição normal, né? Aqui já tá mostrando um pouco de doença. Ele deslizando. Então, aqui seria o normal. Quando desliza, como esse aqui, que separa e vem pra baixo, que começa o problema. Exatamente. Que começa a dar sintomas, né? E o principal sintoma de hemorroidas, na verdade, as pessoas pensam muito em dor, né? Mas o principal sintoma é sangramento, né? Sangramento com as evacuações. Geralmente é um sangramento que é durante ou imediatamente após as evacuações e de pequeno volume. Então, raramente é uma causa de anemia, né? Outros sintomas que a gente pode apresentar é ardência na região, um pouco de desconforto logo após a evacuação, né? E num grau, assim, mais elevado, quando já tem bastante mucosa prolapsada, que se é mucosa pra fora, pode haver até mucorréia, até saída de secreção, com bastante desconforto. Tem um período pra que a pessoa tenha isso? Ou seja, ela teve uma vida normal, sem a vida toda, depois começou por conta de alguma coisa, a idade. A gente falou aqui na abertura que depois dos 50 anos a chance é maior. E pra gestante também. É verdade isso? É verdade. A gente tem vários fatores de risco. Um dos fatores é a obesidade, né? Que é por causa do aumento da pressão abdominal. Durante a gestação também existe um aumento por conta desse aumento da pressão abdominal e da pressão de todos os vasos da cintura pra baixo. E o principal fator de risco, na verdade, é obstipação. A pessoa tem que fazer esforço pra evacuar, né? Ficar muito tempo no vaso sanitário se esforçando. Outros fatores também são dieta pobre em fibras, né? E como você já falou, aumenta com a idade mesmo. Então, a partir da terceira década, terceira, quarta década de vida, a gente tem uma degeneração desse tecido de sustentação dos vasos. Então, a maior a chance também de desenvolver doença hemorroidária. Quem tem o intestino preso também tem mais chance? Sim, que é aquilo que eu falei da obstipação, né? Que é o intestino preso. Pelo fato, não só de ter as fezes endurecidas, mas também de fazer muito esforço evacuatório. Entendi. Bom, vou te pedir licença, nós vamos assistir juntos agora uma reportagem feita pela Natália Ruri, que mostra que hemorroida é um assunto delicado pra maioria das pessoas. Tem gente que tem vergonha, é preciso vencer os preconceitos e buscar ajuda médica. Vamos ver. Sandra é uma mulher corajosa. Eu tive hemorroida quando eu tinha uns 20 anos, mais ou menos. Sofri durante muitos anos, eu acho que com uns 25 anos eu operei. Mas nunca senti uma dor tão horrível na minha vida. Ela assume em rede nacional o que muita gente não diria para a própria família. Você contaria pra alguém se tivesse hemorroidas? Não. Por que não? Porque é constrangedor. Quanto preconceito, a hemorroida é uma doença simples e tem cura. Ela nada mais é do que uma inflamação nas veias internas ou externas da região anal. Uma área delicada do nosso corpo que acaba sofrendo as consequências de uma alimentação desequilibrada. Essa alteração de dieta, juntamente com hidratação ruim, carência de atividade física, faz com que a gente tenha o intestino com funcionamento mais lento. Isso causa o ressecamento das fezes e causa um trauma na região. Ninguém, isso mesmo, ninguém está livre das hemorroidas. Ela não distingue idade nem classe social. Então, por que o preconceito? Porque são machistas e acham por esse motivo a doença ser localizada em um determinado ponto do corpo, eles acham que é motivo de chacota. E não é. Isso é normal em todo ser humano. Você não sabe, mas é bem provável que alguém do seu círculo de amizades ou algum parente tenha hemorroidas. Veja só, segundo os especialistas na faixa etária que vai dos 20 aos 40 anos, uma em cada cinco pessoas já apresentou algum sintoma da doença. E os médicos afirmam que acima dos 50 anos, metade da população tem ou já teve hemorroidas. E o grande problema é que a maioria dessas pessoas só procura a ajuda de um especialista quando a doença já está em fase avançada. O ideal é procurar um médico proctologista assim que os primeiros sintomas aparecerem. A pessoa desconfia de um quadro de hemorroidas quando ela tem um inchaço na região anal, quando ela tem dor na região anal, quando ela passa a ter sangramento, principalmente quando é um sangramento vermelho vivo, um sangramento vermelho bem intenso, sempre acompanhado da evacuação, ou quando há uma exteriorização desse mamilo hemorroidário. A partir do momento que eu fiz a cirurgia, a partir do momento que eu tomei a anestesia, meu sofrimento acabou. Hoje, Sandra se alimenta melhor e bebe mais água para que a hemorroidas não volte nunca mais. E ela ainda tem um remedinho infalível para lidar com os preconceituosos de plantão. O bom humor. Bonitinha, que bom, né? Tem que se cuidar. Como é que é no seu consultório? As pessoas têm vergonha, porque pelo que mostrou de dado aí, diz que depois dos 50 anos, 50% da população tem? Então ninguém fala mesmo, né? Porque a gente nunca fica sabendo, assim, né? As pessoas do convívio, você nunca fica sabendo de ninguém, né? Não, é verdade. As pessoas realmente demoram bastante para procurar um auxílio médico, né? E o que pode acontecer, uma das complicações da hemorroidas é a trombose hemorroidária, que é uma situação onde se forma um trombo dentro desse vaso e o vaso fica muito inchado, inflamado e muito doloroso, com uma sensação de nódulo na região da borda anal. É como se fosse um nódulozinho. Um nódulo que pode ser, às vezes, até grande, né? E bastante doloroso. Então é uma situação limitante que dificulta a pessoa se sentar, andar, ter atividades sociais. E muitas vezes as pessoas procuram um médico nessa situação, né? Que é a situação, assim, mais limitante, né? Existe também muita procura por sangramento anal. Mas as pessoas que apresentam prolapso apenas, sem muita queixa de sangramento, costumam deixar há muito tempo, né? Assim, se a gente tivesse que procurar um médico logo que aparecesse os primeiros sintomas, seria em que momento? Quando você começa a sentir o quê? Então, o sintoma mais alarmante, que eu acho que sempre necessita de uma avaliação, é o sangramento anal, né? Porque, na verdade, a gente sabe que a principal causa de sangramento anal, especialmente em adulto jovem, é a hemorroidas mesmo. Mas a gente tem que pesquisar outras causas, né? Então, pode haver necessidade de fazer, a partir dos 40 anos de idade, a gente sempre recomenda que se faça um exame endoscópico do intestino grosso também, né? Para ser avaliado presença de pólipo, presença de câncer coloretal, né? Então, sempre quando há um sangramento, deve-se procurar auxílio médico para uma avaliação. Não pode acontecer da pessoa ter hemorroida sem o sangramento? Não, pode acontecer. Pode acontecer da pessoa ter a primeira manifestação, aquela situação de trombose, por exemplo. Mas a pessoa nunca teve nenhum sintoma e a primeira manifestação é a trombose. Mas, assim, havendo sangramento, sempre precisa de uma avaliação médica. É uma coisa que não costuma acontecer. As pessoas costumam deixar por causa desse constrangimento, né? E desse estigma que existe do tratamento das hemorroidas, né? Então, as pessoas deixam muito tempo. Bom, nós já falamos um pouco no primeiro bloco. Nós fomos para o intervalo e eu deixei uma pergunta no ar, que é a relação com o câncer. Então, a hemorroida, na verdade, não tem nenhuma relação com o câncer, né? É uma doença penigna, mas, como eu havia comentado, devido à queixa de sangramento, sempre a necessidade dessa avaliação, né? Então, pessoas com antecedente familiar, pacientes com mais de 40 anos, a gente costuma avaliar o restante do intestino para rastrear a presença de pólipos, do câncer coloretal, mas, na verdade, é uma doença que, mesmo nas fases mais avançadas, não tem nenhuma relação com o câncer. Que bom, que bom. A pessoa pode passar uma vida, assim, mesmo que for depois dos 40, com essa doença e nunca operar, nunca ir controlando? Porque eu acho que, em uns momentos, ela ataca mais, é mais grave, e depois ela minimiza, fica ali quietinha, depois ataca de novo. A pessoa pode ir controlando ou sempre vai sofrer muito? Então, pode controlar. Na verdade, quando existe esse deslizamento, um prolapso, que é o deslizamento dos vasos para a borda anal, em geral, esse é um processo evolutivo. Não tem como a gente acrescentar medicações para retroceder, né? Então, tem que, realmente, intervir com algum procedimento, ou um procedimento mais conservador, que é feito no consultório, ou procedimento cirúrgico, né? Então, havendo prolapso, não tem muito como regredir. Mas tem como estacionar, né? Manter a situação daquele jeito. Em geral, as pessoas que começam a ter sintomas, elas acabam procurando um tratamento, né? Porque é uma coisa que incomoda, Às vezes, a pessoa vai fazer uma viagem, vai ter um evento social e pode ter uma trombose, pode ter sangramento. Então, em geral, as pessoas procuram. Mas há possibilidade de se manter, né? Só observando. O sexo anal provoca doença? Não, o sexo anal não provoca doença, né? Mas as pessoas que já têm hemorroidas, elas podem ter crises, assim, pelo fato de fazer sexo anal. Então, pode desenvolver com mais chance trombose, pode ter mais sangramento, mas não tem nenhuma relação como causa. No vídeo, na reportagem que nós assistimos aí no primeiro bloco, falou que quando a gente descobre logo, o ideal seria já cuidar. Aliás, eu até falei isso na abertura também do programa. Que você pode cuidar sem intervenção cirúrgica, se você descobrir precocemente. Através do quê? De remédios, pomada? Qual que é o tratamento? Antes de operar, quando ainda está no comecinho. Então, a primeira linha de tratamento é modificar a dieta, né? Acrescentando fibras, acrescentando bastante líquido, atividade física também moderada, também auxilia no funcionamento intestinal. Então, sempre a primeira linha de tratamento é essa. E tem algumas pomadas com... que na verdade são pomadas mais para um alívio imediato, que tem anti-inflamatório e anestésicos, né? Mas a gente tem uns tratamentos que a gente chama de tratamentos conservadores. São tratamentos invasivos, mas que são feitos no consultório, né? Entre eles nós temos a ligadura elástica, a fotocoagulação com infravermelho, né? A escleroterapia, que são tratamentos paliativos, né? Eles conseguem tratar as hemorroidas na fase inicial, né? Curando-as? Não, na verdade mantendo uma estabilidade do quadro. Tem cura, aliás, é a primeira pergunta que a gente vai fazer. Tem cura ou esse costume das pessoas dizerem ah, vai, mas volta, tal, é mais mito do que realidade? É, na verdade o tratamento cirúrgico é um tratamento que a gente considera definitivo, né? Existe possibilidade de recidiva, cada técnica tem o seu índice de recidiva, né? Mas é um tratamento que costuma ser efetivo e de modo geral as pessoas não têm mais problema depois do tratamento cirúrgico, né? Esses tratamentos conservadores que eu falei, eles têm mais chance de ter um retorno de sintomas, mas eles podem ser reaplicados. Mas só para ter um entendimento melhor, a gente costuma, para fins de tratamento, classificar as hemorroidas em quatro graus, né? Então, o primeiro grau é aquela situação que a pessoa tem um sangramento, mas ela não chega a ter prolapso, saída de mucosa para a borda anal no momento de esforço evacuatório. Então, ela só tem queixa de sangramento. No grau dois, a pessoa pode ou não ter sangramento, mas ela tem essa sensação de saída do vaso durante o esforço evacuatório, só que o vaso retorna espontaneamente para dentro do canal anal. Na fase três, ela tem essa saída, só que ela precisa auxiliar com as mãos para ele retornar à posição habitual. E na fase quatro, a saída desses vasos pela borda anal e eles ficam exteriorizados o tempo todo, né? Então, o tratamento conservador, ele está indicado para os pacientes no grau um e grau dois, né? Os pacientes de grau três e grau quatro, esse tipo de tratamento não tem muita resolução, não tem um efeito tão expressivo. Então, o tratamento que você falou, esse conservador, que é para um e dois, então seria o quê? Fala de novo para a gente. Seria a ligadura elástica, né? A ligadura elástica é o seguinte, é feito com um aparelhinho, é feito uma ligadura aqui em cima, na emergência, na base da hemorroida, é colocado um elástico aqui. Então, ele fica, ele necrosa, o vasinho cai e ele fixa, o vasinho fixa na mucosa novamente, né? Esse mesmo princípio é usado para fotocoagulação, onde é feita uma queimadura com infravermelho nessa região, né? E também tem o mesmo efeito, e é também o mesmo princípio da escleroterapia. Todas essas medidas são medidas que podem ser feitas no consultório, né? Com... E são medidas, assim, paliativas, não são tratamento definitivo, né? Então, elas estão indicadas... Seria para o grau um e dois. Essas fases iniciais. E os outros dois tipos, então, para quem tem a três e a quatro, para quem quer realmente uma intervenção cirúrgica que, né? Para sempre, mais precisa. Então, aí está indicado o tratamento cirúrgico, né? O tratamento cirúrgico, a gente tem várias modalidades. A cirurgia clássica de hemorroida é aquela cirurgia onde é ressecado aquele vaso, né? Então, essa cirurgia, que é aquela que tem estigma de ser muito dolorosa, né? Mas é uma cirurgia com resultados muito bons a longo prazo e tem um índice de recidiva muito baixo, né? E na atualidade foram acrescentados alguns métodos tecnológicos, como, por exemplo, usar laser, usar ultrassígion, que é um tipo de bisturi diferente, o aligachur, que o intuito seria diminuir um pouco a queimadura que se provoca ali e a dor no pós-operatório. Mas, assim, de modo geral, todos esses métodos têm o mesmo efeito, né? Um outro método que a gente tem mais recente é o grampeamento das hemorroidas que é feito dentro do canal anal. A hemorroidectomia clássica, o tratamento é aqui na borda anal, que é uma região bastante dolorosa, muito enervada. O tratamento com grampeamento é feito aqui em cima, que é uma região menos dolorosa. Então, esse tratamento é um tratamento mais confortável, pós-operatório, né? É um tratamento que tem um resultado também muito bom, né? E, mais recentemente, surgiu uma nova técnica também, onde é feita uma ligadura, é feito um... aqui também, logo em cima da emergência dos vasos, com o Doppler, o uso do Doppler é checado onde começam essas artérias e é feito uns pontos no local da artéria mesmo, né? E também é um tratamento mais recente, que é bastante efetivo, mas ainda necessita mais estudos para a gente determinar índice de recidiva, né? Esse grampeamento seria o melhor, então, do momento. É, eu acho... é o que eu mais gosto de usar, eu acho que é o que tem um resultado muito bom e menos doloroso no pós-operatório. Esse momento de muita dor que todo mundo fala do pós-operatório, dura quantos dias? Então, esse momento costuma ocorrer mais no momento de evacuar, né? E, em geral, costuma ficar mais na primeira semana, segunda semana. No caso da hemorroidectomia clássica, a gente sabe que a cicatrização das feridas se dá em 30, 40 dias. Então, é um método mais doloroso mesmo, né? Porque fica todo esse tempo tendo dor na hora de evacuar. Ó, eu quero mandar um beijo para o Douglas Silva de Aracaju, um beijo para essa terra boa. Ele quer saber qual é a diferença entre hemorroide e fissura anal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não tem nada a ver. É muito frequente ter a associação das duas, porque os dois estão relacionados ao intestino preso, né? Mas a fissura, na verdade, é um machucado na borda anal. O tratamento inicial é com pomadas e, em segundo momento, um tratamento cirúrgico mesmo. A Rosa de Porto Alegre, ela perguntou muita coisa aqui no e-mail dela que a gente já respondeu durante o programa. Mas ela quer saber que depois que ela fez uma cirurgia de coluna, aumentou muito as dores que ela tem, enfim, ela escreve dentro do ano se aumentaram muito as dores, ela tem muita diarreia, fica com o intestino preso ao mesmo tempo, tal, tal, tal. Se tem a ver com essa operação de coluna que ela fez? É, a cirurgia que ela fez ela pode ter alguma alteração no trânsito intestinal, né? Então, pode ter provocado uma piora aí da diarreia, do funcionamento do intestino. E até pode realmente ter relação com essa dor, né? Então, ela precisaria ser avaliada, fazer exames complementares para a gente checar se tem alguma outra coisa associada. Olha, Rosa, o importante aqui, que você mandou um e-mail bonito aqui para a gente, mas o importante, você diz muito aqui que tem muita vergonha de procurar o médico. Não tenha, não tenha vergonha, o médico está ali para te ajudar, é você e ele, a tua conversa não vai sair dali, você não precisa vergonha, você tem que ter de ficar sofrendo do jeito que você está, menina, não pode não, né, doutora? É verdade. E quanto antes se procura, como a gente viu aqui no programa inteiro, o melhor é para o tratamento, para tudo. Sem dúvida. Obrigada, doutora Adriana, foi ótimo, viu? Eu que agradeço a oportunidade de poder esclarecer um pouquinho desse assunto que causa tanto constrangimento. Com certeza, a gente que agradece as informações todas, seja sempre bem-vinda aqui ao programa, viu? Obrigada. E nós chegamos ao finalzinho aqui do nosso programa que você pode e deve participar com e-mails, com perguntas, sugestões, estilesaude.r7.com Esse programa fica disponível se você quiser indicar para alguém no site da Record News no portal R7. Minha mensagem de hoje para você é a seguinte, busque intensamente as coisas sólidas e duradouras e para isso, espalhe ao redor de você alegria, otimismo, bondade e amor que são as bases firmes e eternas da felicidade. Um beijo muito especial, obrigada pela companhia. Record News, jornalismo 24 horas de plantão. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho